De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isqui no gelo Se for solteira, gola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa com as partes fim de ano De tanto colombia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, moiado, colas é pova só Pagode marola que rola, e as caça niquem tocado, porque a mostra moia Moia, moia, que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nóia Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrados dentro de óbito, que achar que pra crescer tem que tirar os maloca Cá, fala pra mim, onde cê aprendeu e saí? Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá bequeira, atrasa, lá diz é povinho Não pó colar pra todos, é madeiro fim Fafarrão, quer pagar de mostrem de cascos, quebrada da rua é um cuzão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo, se tromba afussou Fafarrão, quer pagar de mostrem de cascos, quebrada da rua é um cuzão Fafarrão, vive na mancada e anda de cabeça abaixo, se tromba afussou De cantoneira, gastando a beira, pra destilar o isqui no gelo Se for solteira, cola na treta, que hoje vai tá com os maloqueiro Nós já deixamos o tabuleiro montado e bolamos o plano Festa, com as partes fim de ano De tanto Colômbia, ela me chama de colombiano Brisa, que as mina tá gostando Festa de maloqueiro é proibido, moia do Colas é pova só Pagode marola que rola E as caça níquel tocando, porque a mostra moia Moia, moia Que o barato é louco, o processo é lento e o juiz é nó Não precisa ser sábio pra saber que o mundo roda Mas tem uns quadrado dentro de óbito Que acha que pra crescer tem que tirar os maloca Fala pra mim, onde cê aprendeu isso aí Que com certeza não foi do lugar da onde eu vim Lá pegueira, atrasa, lá desatou, fim Não pode correr pra todos, sem madeira o fim Só lançamento avaliado em milhões Então toma!